Da TP-Link é né? Se não for vai ser. Agora ele é. E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game. Hoje eu vou estar fazendo um unboxing do switch da TP-Link de gavite Ethernet. Pra quem está precisando de mais portas aí na sua casa, seu roteador talvez não tenha portas suficientes. Esse é um switch aí que ajuda bastante por ter 8 portas de gavite Ethernet. Então, bora com o box, pessoal. Ah, esse daí nem tem jeito de mostrar como é que ele funciona, ele só tem uma luz. Aliás, 8 portinhas. Vamos lá pra cá. Não, tu pode enfatear aí. Tô tentando, mas não consigo. Cuidado. Nossa senhora. Calma, amor. Eu sei, mas é que é muito mais feita essa alavanca dele aqui. Fábio aí. É, parece que vem numa caixa de ovo. O que é que é de instalação? O guia de instalação? O guia de instalação. Era melhor ter deixado ele com praxe Com ele não era campeão Olha isso É um seite, é pópuro É, ele tem a fonte dele Quer mostrar ele funcionando? Não, só nada que não precisa Vai acender uma luz, velho Vai acender uma luzinha fiat A gente precisa fazer os show-off agora Pro show-off dele eu faço show-off do E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí